Oh, 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 oh Oh, 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 oh Danny DJ e Lucas No Corpo Se produz, bota aquela roupa Aquele vestido sensual Que eu tô passando aí Me seduz, chega na maldade Sabe que a galera passa mal Sensacional Cheia de malícia, malandro nem pisca nó Nossa, nossa Não chega para a pista Essa mina é sica Pura sedução Toda linda Toda cheirosa Toda delícia Delícia Por toda linda Toda cheirosa Toda delícia Delícia Toda linda Ela mexe pra mim Toda linda Ela vai rebolando Vai quicando Agachando Tô gostando Vai Toda linda Ela mexe pra mim Toda linda Ela vai rebolando Vai quicando Agachando Tô gostando Cheia de malícia Cheia de malícia Malandro nem pisca Nossa, nossa Cheia para a pista Essa mina é sica Pura sedução Toda linda Toda cheirosa Toda delícia Delícia Toda linda Toda cheirosa Toda delícia Delícia Oh, 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 oh